Olá, eu sou Volta Carvalho, eu sou fotógrafo, eu sou diretor de cinema, sou cineasta, no momento desenvolvendo um trabalho com televisão já há algum tempo. Na verdade, dizer como que o cinema influenciou no meu trabalho ou na minha vida é um pouco difícil de dizer e, ao mesmo tempo, muito fácil. Fácil porque o cinema começou na minha vida quando eu não sabia que eu ia trabalhar com cinema. O meu irmão mais velho, o Vladimir Carvalho, ele é cineasta, também é documentarista. E aí, eu era muito garoto e ele levava uns filmes para ver lá em casa, na nossa casa, e tinha um projetor de 16 milímetros. E o que já era fascinante é que ele projetou na sala, fazendo aquele barulhinho de projeção. E eu me lembro que ele passou um filme na nossa sala, que era um filme chamado Le Balon Rouge, Balon Vermelho, do La Morrice. É um filme de, se eu não estou enganado, de 66. Eu acho que é de 66, e que é um filme que ganhou todos os prêmios na época, inclusive foi premiado em Cannes. E esse filme é curioso, e eu só fui entender o quanto esse filme era curioso na minha vida, muitos anos depois, porque o filme não tem palavra. O filme não se explica como palavra, como eu estou tentando explicar uma coisa aqui, que não se explica, que é a influência do cinema na minha vida. Não tem como explicar, na verdade. Mas esse filme não tem palavra. O filme flui, é a história de um menino que se relaciona com um balão vermelho. E o código verbal, ele existe. O filme se baseia, se segura, completa e totalmente na imagem. Com o tempo, dedicado aos meus estudos e às minhas atividades à imagem, eu fui descobrir o quanto aquele filme tinha influenciado em mim alguma coisa que eu não sabia o que era, que era trabalhar com a imagem. Então, se antes de eu me entender como gente, o cinema já, antes de fazer cinema, o cinema já influenciou a minha vida, você imagine fazendo ao longo desses anos todos, né? com alguns filmes que eu fotografei, alguns filmes que eu dirigi e o meu trabalho na televisão atualmente com a TV Globo, etc. Então, há uma questão no cinema, na vida da gente, pelo menos na minha, é que eu acho que é uma coisa sem cura. Você se apaixona por aquilo, você começa a querer compreender aquilo e para compreender, você começa a fazer aquilo e na medida que você vai fazendo, você vai descobrindo que você não compreende, você precisa fazer mais, você precisa descobrir mais para compreender mais o que você faz, o que você é, né? E o cinema acaba influenciando em você até na hora de comprar um objeto para a sua casa. Influencia na maneira de você pensar em fazer uma viagem. influencia, você aproveita, eu pelo menos aproveito uma viagem que eu faço ao deserto americano, por exemplo, para olhar uma locação que o Wenders filmou, que o Ford filmou, entende? Então, em todos os atos, em todos os... Eu já fiz uma janela na minha casa, eu tenho uma casa no sítio, eu já fiz uma janela pensando no 235, ou seja, na relação de aspecto, da abrangência panorâmica de uma tela cinemascope. Eu digo assim, eu estou dentro da minha sala, eu olho pela janela e enquadro o que está lá de fora, dependendo se estiver chovendo, se estiver sol, se estiver anoitecendo, se estiver amanhecendo, eu olho essa vegetação, eu olho essa paisagem através de um quadro 235. Ou seja, você acaba, sem nem perceber, você acaba fazendo uma janela 235, ou seja, com a proporção de 235, ou seja, uma janela cinemascope para enquadrar a sua vida, a sua visão, o seu olhar através do cinemascope. Eu poderia dizer muito mais coisa como que influenciou o cinema, como influencia e como influenciará o cinema. Os meus amigos, a minha literatura, eu gosto, eu tenho uma leitura, eu estudo muito a questão da história da arte, leio muito, sou muito ligado na questão dos poetas, da leitura da poesia e tal, dos poemas, mas a minha literatura básica é uma literatura de fotografia e uma literatura ligada ao cinema. Portanto, você não se dá conta, mas você é quase que o acordar e o ir dormir, não pensar em outra coisa a não ser no quadro, no cinema, no movimento, na panorâmica, no zoom, no diafragma, no close, olhar para o ator e dizer assim, diga isso de uma maneira mais carinhosa com o outro. Tudo isso é o seu dia a dia, tudo isso é a sua vida de quem faz cinema. Pelo menos para mim. Muito obrigado. Obrigado.